Olá gente, tudo bem? Hoje eu vou trazer aqui um problema para você que é editor de áudio e usa o Som de Forge Enquanto eu uso o Som de Forge, estou com esse problema Na hora que eu vou arrastar algum áudio para dentro dele aqui, ele não abre, está vendo? Aqui, está vendo? Ele não abre, ele só abre se você vir pela pasta aqui e procurar e no endereço do arquivo Só que isso é muito ruim, né? Então, hoje eu vou mostrar para vocês como resolver esse problema aqui De antemão, já vou avisando que a gente vai ter que reiniciar o computador após essa opção, beleza? Então vamos lá, vamos digitar aqui, vamos no Regedit Opa, errei aqui, Regedit Você vem no editor de registro, executa ele como administrador, tá? Com o botão direito Aí você clicou, executar como administrador É, hqlocal mckin Aí você vai vir em software Depois de software você procura aqui o Microsoft Depois você vai procurar o Windows, é uma das últimas opções Então vamos puxar aqui para descer mais rápido Aqui é o Windows Aí aqui você vai procurar em corrente versão E aqui você vem em policy E aqui, ó, você virar Pode dar uma puxadinha assim para o lado, se você não estiver conseguindo ver Você vai procurar aqui sistemas, né? No caso, system tá aqui A gente teve que interromper ali, já tive a saída rapidinho Mas aqui, ó, depois de policy você vem em system Desculpa Aí você vai procurar aqui, ó Esse enable lua L-U-A aqui, ó Aí você dá dois cliques nele Opa Aí aqui você só altera aqui para zero E dá um ok, beleza? Aí agora vamos Fechar Tudo e reiniciar Beleza, já reiniciamos Agora vamos abrir nosso Sony Forge Tem outra forma de você resolver pelas contas de usuários, se eu não me engano Mas Eu não lembro como é que faz Vamos por essa daqui mesmo, tá? Vamos ver se resolveu E Beleza, gente Tá aqui, ó Tranquilo Então tá rodando certinho Que ficar buscando tudo pelo endereço ali Não dá não, né? Mas então é isso aí, gente Eu espero que esse vídeo tenha ajudado Se caso ajudou Eu peço o seu like E que você se inscreva para receber mais dicas como essa Valeu, obrigado E até o próximo vídeo